Atenção, antes de começar esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal Cabine da Voz, compartilhe. Agora, tenha um ótimo vídeo! Vem aí! Primeiro Carlebal fora de época de Tarauacá! Swing Folia! Após dois anos sem folia, a gente volta com tudo para realizar essa super festa para vocês! E garantindo a sua diversão, os melhores cantores do estado, Sandra Mello e Verdinei Rios, tocando o melhor do axé e forró! E para fazer aquele arrocha, tem o cantor de ouro cantando o melhor do sertanejo universitário! Acha que acabou! E para fechar de vez, a folia vai ter os tops DJ Jadson Ruslan e Tyson Gomes, tocando muito funk e música eletrônica! É nessa sexta-feira, dia 10 de setembro, no Swing Club! Ingressos antecipados, R$15,00! Alavip, R$20,00! Não percam! Não percam! A Vem linda voz!